Vídeo de acabados no ar e pensa numa pessoa que gosta de acabar produto, viu? Eu puxei isso da minha mãe, porque ela também adora, mas nossa senhora, que prazer me dá ver o produto acabandinho ali, ó Nos seus últimos, nas suas últimas gotinhas E eu usar a última gotinha Ai, que felicidade! Então hoje eu vim trazer todos os produtos acabados esse mês E eu não sei se mês passado teve acabados, não tenho certeza Mas todos os produtos acumulados acabados Então se você gosta de vídeos acabados, quer aquele catadão só de coisa assim, ó Que ficou comigo até o fim Já deixa o seu like aqui embaixo e também se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Então vamos começar com skincare, que é a coisa que eu mais acabo Vamos começar primeiro falando do sabonetinho de lavar pincéis da Beauty Blender Que eu recebi num kit da Sephora Na verdade eu não recebi, eu comprei o kitzinho e veio o sabonetinho Gente, que coisa perfeita! Tá? É um sabonete próprio para lavar pincéis da marca Beauty Blender Da esponjinha E você passa o pincel assim, ó, no sabonete e pronto! O negócio tá limpo! Se eu levo, hoje em dia, sem o sabonetinho, 10 minutos pra lavar um pincel de base Com o sabonete eu levo tipo 1 minuto É muito simples Ele é meio caro, eu acho que assim, devia ser um pouco mais barato, né? Visto que a Beauty Blender em si já é cara Mas eu acho que ele é maravilhoso Pra quem tem um monte de pincéis Pra quem gosta bastante de maquiagem e tal E eu acabei com ele, então não tenho nada pra mostrar pra vocês Porque ele era apenas o sabonete, só a barrinha mesmo Então não tinha nenhum recipiente ou nada Dá pra mostrar pra vocês Segunda coisa é um sabonete líquido da Peter Thomas Roth Se vocês ainda não viram a minha resenha sobre a Peter Thomas Roth Vai lá no vídeo O link vai tá aqui no box de descrição E também vai tá no card aparecendo aqui na tela Mas aí deixa pra assistir depois que você assistir esse vídeo Um dos sabonetes que eu mostrei lá já acabou Que é o Acne Clearing Wash E ele tem 2% de ácido salicílico e várias outras coisinhas aqui dentro Incluindo o Panthenol Uma coisa que amamos, né? Como eu disse lá no vídeo do Peter Thomas Roth E vou falar aqui também Ele não é um sabonete incrível, sabe? Não é, nossa, minha pele mudou radicalmente Desde que eu comecei a usar sabonete Sabonete maravilhoso, esse e aquilo Não é, ele é um sabonete pra quem tem espinha Bem ok, não faz milagres, não opera milagres É apenas um sabonete E ele é bem caro Se eu não me engano, o tamanho grande dele é tipo 40 dólares Então eu acho que é muito pra um sabonete que é apenas normal Então pra mim não valeu a pena Eu só usei ele inteiro porque eu acho que foi 5 dólares a amostra pequenininha E porque se eu tivesse pago, sei lá, 40 dólares no grande Eu teria usado inteiro também Porque, pelo amor de Deus, ainda por cima jogar fora Já não basta gastar 40 dólares no negócio Ainda jogar o produto fora Então realmente usei tudo Porém de jeito nenhum vou recomprar esse produto Não que eu esteja não recomendando ele Mas é que eu acho muito caro pro que é Próxima coisa é também da Peter Thomas Roth Mas enquanto aquele ali eu digo que eu não recompraria e blá 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 Esse aqui eu já tinha até estoque Já estou no meu segundo tubinho desse aqui Esse aqui é o Formex Peeling Gel E se eu não me engano eu mostrei ele em ação lá no meu Instagram Deve estar em algum destaque, ali no destaque de skincare Mas ele é um esfoliante que você coloca na mão Ele é um gelzinho Aí você espalha fazendo movimentos circulares E esse gel vai, tipo, removendo suas células mortas E a sujeira do seu rosto e tal Claro, depois de lavar, né? Não com maquiagem, nem nada assim Mas ele vai fazendo uns grânulos, sabe? Umas coisas meio nojentas Mas dá um prazer ver toda essa nojeira sair da sua pele Você vê ela na sua mão E não na sua pele Do seu rosto Então, nossa, eu amo esse produto Eu fiz o teste na minha mão Passei uma vez, aí saiu grânulos Passei a segunda pra ver se o produto em si Se a fórmula dele se autogranula Ou se realmente era a pele morta Na segunda vez não saiu nada Por quê? Porque a pele morta já tinha ido embora Então, realmente, confio nesse produto E eu acho ele incrível, maravilhoso Aí acabou também o Good Genes Lactic Acid Treatment Da Sunday Riley Que basicamente é um ácido lático De 100 dólares Isso aqui pra mim é um absurdo Isso é um ultraje Isso é surreal Eu entendo que a Sunday Riley é uma marca cara É um skincare, assim, mais de luxo e tal Só que isso aqui não me deu o resultado Que o meu ácido lático de 6 dólares Da The Ordinary, de 10% Me dá 100 dólares vezes 6 dólares Da The Ordinary Eu não consigo comprar esse produto Esse aqui veio na mesma caixinha Que veio o sabonetinho da Beauty Blender Então, meio que, sabe Saiu quase de graça Eu paguei uns 10 dólares na caixinha Que veio as coisas Ele é um pequenininho Inclusive ele tem 5ml aqui dentro Me deu tempo de testar ele, assim Por algumas semanas E não senti diferença Assim, ácido lático Eu acho que qualquer ácido Skincare Você não vê em uma semana Você vê sua pele melhorar, assim De forma progressiva, sabe De forma contínua Então, não me deu resultado Eu acho que tem gente que, tipo assim Ama esse produto Se não me engano Uma amiga usa esse produto E falou que é a coisa mais maravilhosa do mundo Sei lá Mas eu uso 10% de ácido lático Às vezes eu sinto pinicar um pouquinho E esse aqui eu nunca senti nada Eu não sinto diferença na minha pele Eu não vejo a pele ficar diferente Não sinto a minha reaçãozinha Não sinto nada Então, pra mim São 100 dólares Que são injustificáveis Consigo comprar Trocentos da The Ordinary Com o valor de um desse aqui Mas é claro que o de 100 dólares É pelo grande, né Não é por esse titiquinho Desse tamanzinho Muito recentemente acabou O meu ácido hialurônico Da The Ordinary E vocês sabem o quanto eu sou Obcecada com a The Ordinary Eu gosto muito de vários dos produtos deles E eu acho que esse ácido hialurônico Ele cumpre a função de ácido hialurônico dele Só que eu não acho que ácido hialurônico Ele dá um resultado muito visível, sabe Eu não acho que ele Te entregue um resultado Que você consegue mensurar Se ele é muito bom ou não Se vocês não sabem o que o ácido hialurônico faz Ele atrai moléculas de água pro seu rosto E se eu não me engano Cada molécula de ácido hialurônico Consegue atrair até mil vezes o peso dela É alguma coisa assim Meio confuso Mas consegue atrair muita água Ele ajuda a manter a sua pele realmente hidratada Então realmente assim Pra quem tem pele seca Isso aqui é tudo É maravilhoso A pessoa vai amar Só que pra mim que tenho a pele oleosa O ácido hialurônico Ele não consegue me provar o resultado dele, sabe Eu acredito Eu sei que existem estudos sobre o ácido hialurônico Eu sei que ele é bom Só que eu não consigo misturar na minha pele Eu não vou recomprar Porque eu tenho alguns outros serums da The Ordinary Com o ácido hialurônico Como o Alfa Arbutin Então eu tenho usado mais o Alfa Arbutin Como o ácido hialurônico Então se você tá procurando um ácido hialurônico Eu acho que o da The Ordinary é bem legal Ele tem 2% de ácido hialurônico E também tem panthenol na fórmula Então ele é bem hidratante E além de tudo, é claro Ele é bem baratinho Como tudo da The Ordinary Agora, um hidratante que eu acabei recentemente É o Moisture Surge 72 horas de auto... Replace... Não sei, não sei como é essa palavra em português Mas é o Moisture Surge Que é aquele hidratante rosinha da Clinique Eu gosto demais dele pro dia a dia Especialmente para usar de dia Porque por ele ser em gel E ele ser bom pra pele oleosa Ele fica perfeito Ele ajuda a maquiagem a ficar linda E não estimula a oleosidade da pele Que vai estragar a maquiagem ao longo do dia Então eu adoro o desempenho dele Já é o segundo que eu acabe Eu quero comprar mais Porque esse hidratante é maravilhoso E eu não vejo a hora de comprar um potão Toda vez que eu vou comprar ele Eu fico... Ai, o potão é muito caro Vou comprar o pequenininho E eu bebo o pequenininho Eu uso muito rápido Então da próxima vez Eu acho que eu vou comprar o grande sim E ainda na parte de hidratantes Eu tenho aqui o Bye Bye Under Eye Da It Cosmetics Que é um creme pra área dos olhos E eu não sinto uma grande diferença Porque assim Eu não consigo sentir uma diferença real Usando o hidratante pros olhos ou não Eu sinto mais no meu corretivo Eu sinto que ele fica mais bonito Se eu hidrato a área dos meus olhos E se eu não hidrato Ele geralmente vai dar uma craquelada Então é só na maquiagem Que eu consigo sentir diferença De usar hidratante ou não Esse aqui eu usava mais de noite E aí o que eu usava pro dia Era um pouco mais leve Inclusive ainda uso, né Esse aqui só que acabou o outro não Mas... Não sei Não sei se vale a pena Porque assim É fácil usar o hidratante desse Samanico Eu usei até o fim E com isso Eu imaginei que eu poderia dar Um feedback mais concreto Não consigo Porque tipo Ele é bom Só que ele não opera magia Eu não ganhei olhos novos Com ele Entendeu Ele simplesmente hidratou Ele o que ele tinha que hidratar Não me causou reação alérgica Não me causou nenhum problema Então assim Rui não é Mal não vai fazer Mas não me trouxe nada assim Grandioso Então me conta nos comentários Se vocês gostam desses produtos Que eu tô falando Que são mais ou menos Ou não E acabei pulando Fui um pouco além Tô aqui tentando seguir a ordem Do skincare E me baguncei toda Esqueci de falar Do toner De Witch Hazel Da Tyers Que tá muito famoso Já Assim Já é bem famoso Aqui nos Estados Unidos E acho que ele tá começando A ficar um pouquinho Mais conhecido no Brasil O Witch Hazel Eu não sei como é A tradução literal Pro português Eu não sei se tem Essa propriedade No Brasil Se tiver Vai tá aparecendo aqui na tela Pra vocês saberem Do que eu tô falando Mas é um toner Tipo assim Eu não consigo dispensar O uso de toner Eu preciso Porque eu acho Que é assim A última etapa Pra ter certeza Que sua pele está limpa Sabe Que ela não tem poluição Não tem sujeira Não tem maquiagem Não tem nada Em cima dela E que aí sim O seu skincare Vai ficar maravilhoso Você vai conseguir Fazer todos Os seus processos De tratamento Na melhor forma Então Esse toner aqui Ele tinha essência De rosas O que eu prefiro Que não tenha Eu prefiro que ele seja Neutro Ou também tem O de lavanda E de pepino Então Não conheço Os outros cheiros Mas eu preferiria Que ele não tivesse Cheiro de rosas Que não é minha essência Favorita E ele tem aloe vera Na fórmula Então é bem calmante E ele não tem álcool Que é ótimo Eu totalmente dispenso Álcool do meu skincare Inclusive Se eu vejo Que uma coisa Que eu estou usando Tem uma concentração Alta de álcool Eu prefiro parar de usar Porque eu sei Que minha pele vai irritar E vai voltar A ficar bem manchada Então Eu gostei bastante Desse toner Mas Tudo que é grande Desse jeito Eu prefiro Usar por inteiro E se não fez Assim Um milagre surreal Na minha pele Eu prefiro conhecer Um outro Pra dar outra coisa A chance de Ser incrível Pra minha pele Então eu gostei Recomendo Recomendo Ele não é caro Ele é em torno De 7 a 9 dólares Um preço bem ok Pra tudo isso De toner E enfim Recomendo Acabou também Essa máscara Aqui da Glam Glow Ela é bem pequenininha Demorou um ano inteiro Pra eu conseguir Terminar essa máscara Ela é uma máscara De carvão Com várias coisas Aqui dentro Tem a HA Tem várias propriedades Ali de tratamento Ela é bem incrível Na fórmula E o que eu adoro Dessa máscara É que você passa Faz uma camada fininha E ela é cinza E aí ela vai secando E vai aparecendo Os pontinhos De oleosidade Porque a máscara Suga a oleosidade Dos seus poros Pra fora Então a máscara Fica toda cheia De pintinhas Que são os seus poros Sendo limpos Essa máscara É muito eficiente Eu sinto que minha pele Fica tipo Maravilhosa Nos dias seguintes Que eu uso ela E uma pena Que o grande É caro Eu não tenho certeza Do preço Mas eu sei que A versão grande Dessa máscara aqui É cara Infelizmente Um tratamento Que eu usei Esse mês Que eu já contei Pra vocês No próprio vídeo dele Que não deu certo Pra mim Foi o tratamento De sete dias De vitamina C pura Fresh pressed Que é Feita assim Na hora Pra você Da Clinique Eu contei tudo Sobre ele No vídeo dele Postei recentemente Aqui no canal Então se você quiser Ver bastante Sobre este produto Aqui Passa lá Ele não deu certo Pra mim Mas eu não estou dizendo Que ele é péssimo Isso e aquilo Porque tem muita gente Que fala Coisas maravilhosas Sobre ele Que diz que ajudou Demais a pele Clareou E tudo Pra mim não deu certo Mas se você quiser conhecer Também vende no Brasil Na Sephora do Brasil Então vem sete desses sachês Então vem sete desses sachês É difícil falar desses sachês É muito Seguido Vem sete disso aqui Que vem um sabonete em pó Dentro Que dá pra dividir Entre dia e noite Então você consegue Lavar o rosto Com essa vitamina C Aqui O sabonete de vitamina C De dia e de noite E aí logo em seguida De usar esse sabonete Você vem com o Serum Que é esse aqui Duas gotinhas do Serum De manhã e de noite E ele promete Uma pele mais jovem O que pra mim Isso não significa nada Mas enfim né Testei Não deu muito certo Com a minha pele Não vou recomprar Por enquanto Não está nos planos Mas se vocês Quem já tiver usado Ou conhecer alguém que usou Me deixar aqui nos comentários Dizendo coisas incríveis Sobre ele Provavelmente Eu vou dar uma segunda chance Mas não está nos meus planos Recomprar ele no momento Também acabei Um protetor solar Da Neutrodina O Clear Face Breakout Free Com fator de proteção solar 55 Que eu falo demais Dele aqui no canal Vocês já devem estar cansados De ouvir sobre esse protetor solar E ouvir sobre protetor solar Que eu Sempre que eu vou falar de skin care Eu falo pra vocês Usarem protetor solar Então Eu acabei esse aqui Esse é o segundo Dessa mesma Desse mesmo protetor Que eu acabo O primeiro que eu usei Se não me engano A proteção dele era 30 ou 35 E aí eu aumentei Pro 55 E gosto das duas Fórmulas iguais Prefiro 55 Porque tem mais proteção Mas as fórmulas São bem Iguais Ele não deixa a pele oleosa Inclusive Eu sinto que ele ajuda Um pouco a controlar A oleosidade Porque ele é bem sequinho E ele fica realmente Assim Sequinho na pele Sabe Ele não fica aqueles Protetores Super oleoso Brilhante E tal Inclusive Tem uma resenha De um protetor solar Aqui no canal Que meu Deus Virei Puro óleo Dava pra fritar um ovo No meu rosto De tão oleoso Que ficou Mas esse aqui É maravilhoso E é o que eu mais recomendo Ele é em torno de 12 dólares Nas farmácias E mercados Aqui nos Estados Unidos E eu acho ele maravilhoso Agora entrando Na parte de maquiagem Uma coisa que linca Skincare com maquiagem São esses lencinhos aqui Pra remover a oleosidade Eu tenho usado bastante Esse aqui eu comprei no Brasil Então se vocês quiserem Essa marca rica Vende no Brasil E esse aqui Vem 50 lencinhos Demorou uma eternidade Pra usar tudo Porque Enfim Antes eu não usava muito E agora eu tô usando mais Né Sei lá Acho que Senti mais vontade De começar a usar agora E eles são lencinhos Assim Desse tamanho Que você pega E passa assim Vai dando batidinhas Nos lugares Onde sua pele Tá ficando mais oleosa Tipo durante o dia Ali na metade do dia Você vai no banheiro Vê que sua pele Está puro óleo Aí você puxa um desse Dá aquela Né Sugadinha de oleosidade E você pode Ou não Vir com pó compacto Ou pó solto Ou pó que você preferir Por cima Pra dar uma Uniformizada ali Mas nem precisa Sabe Você só tira a oleosidade mesmo E fica tudo em paz Tudo certo Eu gosto muito Inclusive já comprei outro Só que comprei de uma outra marca Assim Só que não importa Muita marca que é Porque Tudo é a mesma coisa Tudo um papelzinho E aí de maquiagem Eu só acabei pós Estes últimos tempos Eu acabei o One Heck of a Blot Que é um pó compacto E translúcido Que eu não sabia que tinha um pouquinho ainda E eu abri Ele esfarelou todo Nas minhas pernas Na minha roupa Que ótimo Esse aqui é um pó compacto E ele é muito Muito modificante E ele ajuda a segurar bastante A oleosidade Ai Ele é perfeito Assim Eu ganhei ele Eu nem comprei Então Eu não tinha expectativa nenhuma Porque eu nem conhecia Sabe Mas eu comecei a usar E ele segura tão bem A oleosidade da pele Que Nossa Quando acabou Eu fiquei até triste Porque eu não consigo Achar um pó Segure tão bem A oleosidade Inclusive Quando eu usava ele Eu nem precisava muito Retocar ali O pó Ou tirar A oleosidade do rosto Usando o papelzinho Então Realmente Eu recomendo muito Para as pessoas de pele oleosa Que estão procurando um pó Com preço bom Ele é vendido Só aqui nos Estados Unidos Mas o preço dele Ele Em farmácia É em torno de uns 10 dólares E Bem matificante E a última coisa de maquiagem É o pó Fit Me Lose Finishing Powder Da Maybelline Eu falo demais Esse pó aqui no canal É um pó solto Fininho Nossa Muito Muito fininho Muito maravilhoso Tem gente que compara ele Com o pó da Laura Mercier Mas eu acho ele ainda mais fino Que o da Laura Eu não acho que o pó da Laura Seja tão fininho Quanto esse Ele Dá um acabamento Perfeitinho Sabe Tudo fica muito bonito Com ele Eu gosto de usar ele Com o lado reto Da esponjinha Da Real Techniques Quando tá Levemente úmida Sabe Depois de usar Para espalhar a base Eu gosto de Selar tudo Usando o lado Reto da esponjinha Fica ainda mais perfeito Segura a oleosidade Assim Quando minha pele Não está no ápice Da oleosidade Aqui tá verão Úmido E tal Quando tá assim No ápice mesmo Ele não segura Tão bem Mas quando tá No resto Tipo Inverno Primavera Outono Ou minha pele Tá mais controlada Mais comportada Aí ele fica Perfeitinho Maravilhoso Agora entrando No âmbito de cabelo A primeira coisa Que eu vou falar É um protetor térmico Esse aqui é o da Trust Ele é o Thermal Activated Queratina Então ele tem Queratina Na composição E eu não gosto De usar coisas Que são meio que diárias Com queratina Porque eu não sei Eu acho que o cabelo Pesa Não sei explicar Eu não sou muito boa De cabelo Eu sou melhor De pele Maquiagem Mas Eu não sei O problema De protetor térmico É que não dá Pra você falar Se protege ou não Sabe Porque o cabelo Não dá muito sinal Ele não descama Ele não muda de cor Não é que nem Protetor solar Que você consegue ver Se a pessoa usa Protetor solar ou não Mas protetor térmico Eu não consigo saber Se ele cumpre muito A função dele O que eu não curto muito É que ele é um creme Sabe Ele é mais assim Ele é um creme gel Eu acho que vocês conseguem ver Aqui Que ele não é tipo Um creme assim Estilo Nivea Mas ele é Mais cremoso Do que gelzinho Então Ele meio que pesa Um pouquinho no meu cabelo Eu prefiro Um outro Que eu já estou usando Que vai estar no vídeo De favoritos desse mês Eu acho que ele acaba Pesando um pouquinho No meu cabelo E eu não vou recomprar ele Um shampoo seco Que acabou esses últimos tempos Eu já comprei o grande Porque eu adorei Foi o Not Your Mother's Clean Freak Refreshing Dry Shampoo Eu realmente preciso De um shampoo a seco Porque Primeiro Meu cabelo Ele não é aquele Ondulado comportado Eu não consigo fazer ele Ficar bonito Ondulado Então Eu gosto dele Alisado Ou escovado Ou com babyliss De alguma forma Específica Que gasta tempo Que demanda Um esforço Um tempo Então Lavar o cabelo E sair de casa É uma coisa Que não existe Na minha vida Não existe Simplesmente Lavar o cabelo E estou pronta Sabe Então toda vez Que eu lavo o cabelo Isso me demanda Mais uma hora Daí pra frente Às vezes eu não tenho tempo Sabe Às vezes não dá tempo E eu preciso Ter um shampoo seco bom E aí Esse aqui É um shampoo Que eu tenho gostado Bastante Ele realmente Dá conta do recado E a última coisa É uma coisa Que tem o cheiro Mais perfeito Do mundo Ele é o triple sec Da dry bar É uma miniaturinha Que eu ganhei Em alguma coisa Que eu comprei Gente Cheiro perfeito Ele tem o cheiro De um perfume Da Jimmy Choo Eu acho que é o Jimmy Choo Da Jimmy Choo É o mesmo cheiro Eu amo Esse cheiro Ai é perfeito 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 A função desse negócio Não é ter cheiro Eu tô aqui Focadíssima no cheiro Mas o mais incrível dele É que ele é um texturizador Então por exemplo Eu que estou de cachos hoje Mas os cachos já estão Já estão minguados E aí o cabelo Acaba ficando assim Todo minguadinho na cabeça Se eu tivesse Se eu ainda tivesse Produto aqui dentro Eu acho que não tem mais nada Mas ó Ele Ele dá uma texturizada E ele dá um voluminho Assim na raiz E tal Então ele é um produto Bem legal Pra texturizar o cabelo Pra estilizar Pra pessoas que tem Muito pouquinho cabelo E gosta de fazer Babyliss E dar um volume Ele é um produto Muito bom Fora que o cheiro No cabelo Fica incrível Tá? Não vou voltar a falar do cheiro Vocês já entenderam E é isso Esses foram os produtos Acabados Dos últimos tempos Eu espero que vocês Tenham gostado Espero muito que vocês Gostem dessas resenhas Assim Tipo Vinte em um Onde eu falo De vários produtos De uma vez E aí vocês Têm a chance De conhecer Várias coisas Em pouco tempo Resenhas mais compactas E tal Se você gosta Desse estilo de vídeo Deixa o seu like Aqui embaixo E compartilha Com seus amigos Que também gostam Que gostam de cosméticos Beleza Maquiagem Produtos de beleza Em geral E também se inscreve Aqui no canal Que me ajuda bastante Me ajuda a divulgar o vídeo Então muito obrigada Por ter assistido até aqui E a gente se vê No próximo vídeo Tchau